Leonor Leonor sorri, no jardim de Leonor as flores dançam, sopra o vento, o sol alegra o dia, os raios douram seus cabelos, e Leonor sorri, se desloca em movimento, seu jardim é bem florido, tão bonito e especial, ela não tem bem ideia do espaço no quintal. No jardim de Leonor os ramos dançam a céu aberto, um balão vermelho leve brinca ao sol do meio dia, e Leonor sorri, cantarola a melodia, se desloca em movimento e a brisa agita seus cabelos, Ela não tem bem ideia do espaço no quintal, seu jardim é bem florido, tão bonito e especial, e Leonor sorri, Leonor sorri ao tempo, Leonor sorri, do balão voando ao vento. O jardim de Leonor o sol desperta é linda, mas o dia corre o tempo, segue a dança, a melodia, e Leonor sorri, se desloca em movimento, Leonor sorri, do balão voando ao vento. E aí E aí Tchau, tchau.